O perfil de funcionário é uma função que te permite criar um acesso com login e senha para o seu funcionário, de modo que ele consiga logar nas maquininhas SumUp Top, SumUp Solo e SumUp Solo Printer para fazer vendas. O interessante dessa funcionalidade é que através dela você vai conseguir saber o que cada funcionário vendeu na sua maquininha. E um outro ponto importante é que apesar dele ter um login e senha próprio para acessar a sua maquininha ou o aplicativo da SumUp, ele não vai conseguir visualizar informações pessoais suas, inclusive ele não vai conseguir visualizar também as vendas feitas por outras pessoas, a não ser que você permita. Na hora que você vai criar um perfil de funcionário, você vai ter essa possibilidade de colocar algumas restrições para ele, como por exemplo, você pode permitir que ele visualize venda de todo mundo ou não, somente as vendas que ele fizer, e você também pode permitir que ele estorne as vendas que ele fizer ou que ele estorne venda de qualquer pessoa. Isso é uma permissão que você vai dar e a gente vai ver isso logo adiante no aplicativo. Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o aplicativo da SumUp com o login e senha que você criou no dia que você fez o cadastro. Aplicativo acessado, vamos clicar no ícone de homenzinho na parte superior, depois em funcionários e vamos aguardar essa tela carregar. Agora, basta clicar em adicionar novo funcionário, aqui nós vamos colocar um e-mail, que é o e-mail do nosso funcionário, vamos criar uma senha e aqui embaixo nós temos a opção de editar as permissões. Se a gente deixar do jeito que está e clicar em adicionar funcionário, o nosso funcionário vai conseguir visualizar as vendas que ele mesmo fez, mas ele não vai conseguir estornar nenhuma venda. Se a gente marcar a opção estornar vendas, o nosso funcionário vai conseguir visualizar as vendas que ele mesmo fez e também vai conseguir estornar as vendas que ele mesmo fez. Agora, se nós marcarmos as duas opções, tanto estornar vendas quanto todas as vendas, ele vai conseguir visualizar tanto as vendas que ele fez quanto as vendas de outras pessoas e ele vai conseguir estornar tanto as vendas que ele fez quanto as vendas de outras pessoas. E por fim, se eu deixar somente todas as vendas marcadas, ele vai conseguir visualizar as vendas de todo mundo, mas ele não vai conseguir estornar vendas de ninguém. Eu, particularmente, gosto de deixar dessa forma, somente estornar vendas, porque assim ele vai conseguir ver somente as vendas que ele mesmo fez e vai conseguir estornar somente as vendas que ele mesmo fez. Eu gosto de deixar assim porque, se porventura algum cliente desistir de um produto, é chato o funcionário ter que entrar em contato com você para que você libere o estorno. Então, pode ser que isso gere algum tipo de problema com o seu cliente. O ideal é deixar assim, mas isso é opcional. Você pode, por exemplo, deixar que o seu funcionário estorne qualquer venda e veja as vendas de todo mundo. Eu acho que o seu funcionário ter acesso a todas as vendas que você fez não é legal porque ele vai saber o quanto está movimentando a sua empresa. Lembrando aqui que o perfil de funcionário não dá acesso a informações pessoais. Ele não vai saber os dados bancários, CPF, não vai saber endereço, seu nome completo, nada disso. As únicas funcionalidades que ele vai ter são funcionalidades relacionadas à própria venda e, inclusive, você consegue impor restrições como vocês puderam perceber aqui. Agora, caso você queira editar um funcionário já existente, você também tem essa possibilidade. Basta clicar em cima do funcionário que você deseja editar e você pode aqui desativá-lo, caso você queira, reativá-lo novamente. Você pode editar as permissões novamente, mas sempre que você for fazer uma alteração, você tem que criar aqui uma nova senha para ele, tá? Em relação aqui a alterações que forem feitas, sempre que você fizer uma alteração, saia do aplicativo e entra novamente. Não é fechar o aplicativo, não. É sair mesmo, tá? E depois entrar com o login e sem de novo. Inclusive, quando você for desativar o funcionário. Então, se você desativou o funcionário e clicou em salvar, é interessante que você deslogue do aplicativo para que essas alterações sejam aplicadas, tá? Isso é muito importante porque, vamos imaginar, que o funcionário lançou da sua empresa. Se você não deslogar do aplicativo lá no telefone dele, ele vai continuar tendo acesso ao aplicativo. Então, é muito importante que, uma vez que ele está saindo ali do seu estabelecimento, que você peça que ele deslogue ali do aplicativo, tá? E, reforçando mais uma vez, isso vale para qualquer alteração que você fizer. Até mesmo alterações aqui de permissões, tá? Então, se alterou aqui as permissões, peça ao funcionário para sair do aplicativo e entrar novamente com login e senha. Enfim, o vídeo é somente isso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Caso você tenha alguma outra dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Valendo lembrar aqui que na descrição desse vídeo, fixado nos comentários, tem um link com desconto exclusivo de consultor em todas as maquininhas da Samap. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima!